E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 3, 2, 1... Oi! Murilol! Alexa, ponte até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Para! Estava interagindo pra caralho aí na live, diga-se de passagem. Primeiro sorteio que ele ganha. Assinei o Tier 3 hoje. Caralho aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Vale a pena o Tier 3, hein? Então, ó, guys, já vou deixar mais outro sorteio aberto. Está aqui logo depois do Profit na conta dele. Nós vamos tentar Profit na conta de mais um. No caso, esse daqui vai vencer US$85 e o próximo vai ser US$90. Aceita no Steam Guard. Vamos lá! PicPay, cupom SONHO, 35% de bônus. US$85 vai virar US$114. Não veio. Nesse jeitão. Nesse jeitão, véi. Melhor nós garantir três covert pra ele, né? Não vai pagar, Salão Confia. Não sabes muito, tá? Olha esse provébile fair. Olha lá, irmão. US$85 na tua conta já virou. Uma navaja de US$153. Salão, na covert viria o quê? Deixa eu ver o provébile aqui de novo. US$998. Não sei o que viria na covert. US$998 lá na covert. Macafio Injector de US$96. Acabou que ele saiu mais na good aqui. Acabou que aqui ele saiu mais na good. Mano, eu acabei de dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir as caixas grátis dele. Eu acabei de ver que lançaram algumas caixas novas. Eu vou aproveitar e vou fazer esse conteúdo aqui com esse 50 dólar do inscrito que ele depositou aqui. Já ganhamos a faca mesmo? Rapaz, equipamos o head pra caralho. Nem tanto. Tem a caixa Sale, tem a caixa Marketplace e tem a caixa World Shopping Day. Hoje é o dia internacional da compra? Ó, chegou aqui a faquinha. Ele não tinha as facas. Vamos ver se agora tem. Não, vamos ver não. Agora ele tem, mas vamos ver como é a nova faca dele. Ó, mano, não tem muito azul, mas tá bonita. Tem um douradinho assim legal nela. Show, show, show. Bonitinha, bonitinha. Tem seu charme. Tem nada de azul, na verdade. Zero azul. Essa faca é uma Grey Jam, pô. Pô, mas ela tem seu dourado, não tem não? Tem, tem. Vamos lá, a faquinha já veio. Agora vamos dar uma olhada nessa caixa. World Shopping Day. Quatro vezes ela. Nem sei se é boa. Tô testando agora. Legal. Show. Show. Aí. Maravilha, maravilha. Então depositamos 85 dólares pra ele. Vamos ver com quanto saímos. Vamos só esperar pegar tudo. Pegar pra ele aqui uma... Pior que nesse valor não tem nenhuma ALP, tem? Tem uma Phobos. Seria legal se a gente conseguisse pegar também uma M4. Então pegamos uma AK, uma ALP, uma Glock, uma 5.7 e uma faca. Será que 1,50 vira uma M4? Só assim à toa. Aí agora não é Chapuleta. E aí? É, não deu certo. Nem olhei, né? O Proveble. 40, 36, 50... É, eu teria... Teria arriscado de qualquer... Essa aqui a estratégia é 0,33%, né? A estratégia é os 33%. Em teoria, a estratégia teria dado certo. Ó, já chegou a ALP, chegou a faca. Falta chegar a 5.7, a AK e a Glock. Mano, foi muito bom aqui, tá? Foi muito bom. Depositamos aqui pra ele usando o cupom SONHO85. Muito bom mesmo. Só esperar chegar o resto das skins aqui. Só pra gente fazer a somatória de quanto que ganhamos pra ele. Faltando só duas. A AK e a 5.7. Mano, hoje, na conta de todos os inscritos que entramos, saímos muito bem. Inclusive, em um... E na conta de um dos inscritos, fizemos isso aqui. E foi surreal. Paga! Mano! Mano, forrou muito! Mano! Deu muito bom. Fórico, eu diria. Chegou a casinha. Legal. Agora só tá faltando chegar a 5.7. 28 dólares. Deixa eu só ver o negócio. 5.7 Hyper... 28 dólares. Ela provavelmente virá ou Field Tested ou a One. Sempre a diferença é uma diferença boa. Então, creio eu que seja a Field Tested. 166 reais. Essa 5.7 é cara. Então, só pra gente agilizar aqui. Pra gente ir lá sortear o próximo vencedor. 166 mais 821 mais 21 mais 17 mais 68. 1.093 reais. Depositamos 85 dólares na conta desse inscrito usando o cupom Sonho. Saímos com 222 dólares. Sendo o que ganhamos uma faca pra ele. Perfeito. Foi o maior drop que ele já teve aqui no CSGO.net. Eu não sei se ele já teve faca antes. Se nunca teve, agora tensa. Parabéns, meu lindo. CSGO.net, cupom Sonho. 35% de bônus do seu depósito. E você depositando no CSGO.net usando o cupom Sonho. Você participa de um sorteio diário. Sempre que você depositar. Todos os dias que você depositar, você participa do sorteio diário. Hoje, por exemplo, é uma Cobalt School. Ontem foi uma Bowie Gamma Doppler Phase 3. Antes, ontem foi uma Marble Fade. Uma Luva Marble Fade. Luva Fade. Bowie Phase 2. Todo dia um sorteio top. Se você também participa do sorteio mensal, que no caso, mês de novembro, uma M4A4 Raul, uma M4A1S Welcome to the Jungle e mais 11 facas autotrônicas de mais ou menos R$ 75 mil. Esse sorteio. Deixou? Deixa o like aí, meu lindo. Se você gostou, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Comenta aí se você já ganhou algum sorteio do Saulão ou se você ainda está em busca de ganhar o sorteio. Lembrando que os sorteios são realizados lá na Twitch, twitch.tv. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho